O Butterfly Cut remete às tendências dos anos 1970 e 1980, como o antigo corte Pantera. Eternizado pela atriz Farrah Fawcett, esse corte ressurgiu repaginado e virou trend nas redes sociais entre as antenadas de plantão. Considerado um corte de cabelo de fácil manutenção, o Butterfly Cut é a combinação perfeita de camadas curtas e longas. E se você ficou com vontade de aderir a essa super tendência, fica de olho nessas dicas do Rafael. O Butterfly Cut é projetado para que as camadas mais longas se sobreponham umas às outras. E deixa aquele corte com uma pegada mais leve, mais fluida, aquele corte mais volumoso. No cabelo crespo e cachalho, ele vai te dar ondas, ele vai te dar volume, sabe aquele cabelo mais cheio? Já no cabelo liso, ele vai trazer camadas mais fluídas. Ele pode ser feito em qualquer tipo de cabelo, mas lembrando que cada cabelo tem uma textura, cada cabelo tem um movimento. Então tem que prestar bastante atenção nisso. Para você dividir o cabelo ao meio, trazer ele tudo para frente, fazer a base do tamanho que você quer cortar esse cabelo. Depois vir posicionando o cabelo para frente e fazendo as camadas. Como você vai já trazer ele para frente, você vai cortando de baixo para cima. Assim, você vai ter uma noção melhor da quantidade que você está cortando. Então vai cortando aos poucos. Mede a mecha por tirar dois dedos. Você vai tirar uma mecha base, que é o que a gente costuma falar. Tira dois dedos dessa mecha. Em seguida, o restante do cabelo, todo na direção dessa mecha que você usou como base. Assim não tem erro. Como você está seguindo uma base, você terminou de fazer todo o corte. Naquela base que você escolheu, pare, realinhe as pontas. Vê se os dois lados estão iguais. Traga seu cabelo para frente e mexa. Mediu? Não está sobrando nada? É a hora de parar. Eu indico que você lave, shampoo, condicionador. Se puder, até aplique uma máscara, porque isso vai ajudar na sua finalização. E para um cabelo perfeito, procure a Pague Menos. Nas lojas, no site e no app, você encontra os melhores produtos para deixar o seu cabelo ainda mais perfeito.